Mais três estados vão receber em breve o nono dígito para números de telefone celular. A partir do dia 11 de outubro, deve ser acrescentado o número 9 no momento da discagem para celulares com os DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38, referente ao estado de Minas Gerais 71, 73, 74, 75 e 77 para regiões da Bahia e o 79 usado no Sergipe. Por um período de dez dias haverá um período de adaptação em que as ligações feitas com os oito números originais ainda vão ser completadas. Os serviços de telefonia fixa não vão sofrer alterações. O nono dígito para números de telefone celular já foi implementado em 14 estados do país para ajudar a garantir a disponibilidade de números na rede. De Brasília, João Pedro Neto.